Eu dei isso aqui de presente pra minha amiga e não expliquei pra ela como é que funcionava direito. Então isso aqui é o seguinte, isso aqui chama flor de ló, você pode cozinhar legumes no vapor. Aqui nessa panela eu vou colocar duas xícaras grandes de água. Qual é o detalhe? Você não pode deixar essa água bater nos alimentos. Então é mais ou menos essa altura aqui de água. Colocou lá dentro da panela de pressão? Aí você pega os legumes, tá? Aqui olha, tem cenoura, mandioquinha, aquela cebolinha pequena, batata e inhame. Quer dizer, há os legumes que você gosta, tá? O que você gostar, não tem uma ordem certa, você coloca aí dentro. Bem bacaninha. Aí o que acontece? A princípio, é só isso, o tampa da panela de pressão, sete minutos. Eu, no caso, fiz esse preparadinho aqui, ó. Um fio, um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino. Pimentas verdes variadas. Por quê? Porque eu quero dar um sabor nesse legume, tá? Aí você pega a tampa da panela de pressão, fechou. Sete minutos e tá pronto. Você pode colocar aqui os legumes que você gosta. Eu um dia coloquei brócolis e aí o brócolis passou para os outros legumes e não foi legal. Então você não pode colocar sem legumes que sejam muito fortes. Então, voltando, eu coloquei batata, mandioquinha, inhame, cebolinha, tá? E cenoura. Então vai ficar super legal porque não perde o nutriente. Ele vai cozinhar no vapor. Quer dizer, não vai tocar na água. É isso aí, é pra minha amiga Beth.